Guys, eu estou um pouco aborrecido, não consigo dormir, insónia agora, that's weird. Então, eu normalmente não acordo às 5 da manhã, mas amanhã vou acordar às 5. Para vocês que não estão a ver nada, eu ainda não dormi, como podem ver, e ainda está um pouco... Pronto, isso daí são as luzes, mas as luzes estão acesas porque está de noite, então eu vou ter a dormir agora, so, see you tomorrow. Hi guys, today is a new day. Guys, eu não acordo às 5, mas acordo às 7, que é bom. Eu usually wake up, não sei, depende dos dias, há dias que eu tenho de acordar 8, não sei. Bom dia, eu bebo iogurte. A nossa. Guys, I am good to go. Eu já estou pronto. Guys, eu já estou cansado de correr. Então, peraí, estou a andar. Surprised, I am a human. We are going back home. Caminho para ir, eu não sei. Eu acho que é por aqui. Não faz sentido. Porque se eu descer assim e minha casa for aqui para ir me dar a volta, you guys will get it. Hey guys, I am back, back in the days. Eu acho que eu vou para o gym agora. First things first, water. Vocês hidratem-se. Que horas são? São 9 da manhã. E nós vamos fazer uma hora de gym. E depois voltamos. Limpamos o quarto. Eu não sei ainda se vou para a aula ou não. Depende. Se eu tiver tempo, eu vou para a aula. Se não, eu não vou para a aula. Esquece. Guys, acabei de fazer o gym. Agora vamos para o meu quarto. Estou aqui no geral. By the way. Agora nós vamos para o quarto. Vamos arrumar tudinho. And that's it. O meu pequeno almoço vai ser pão, banana, ovos, vou meter manteiga e vou beber leite. Vamos tomar pequeno almoço juntinhos. Guys, são uma e quarenta. Eu tenho aula às duas. Decidi que eu vou para a aula. Mas pronto. Agora nós vai para a aula. Mas primeiro eu tenho de comer. Tenho de almoçar. Tenham algo no frigorífico. Vou meter para aquecer na cozinha. And then school. Guys, faltam 5 minutos para a aula começar. E eu tenho de ir agora. Eu vou fazer uma coisa hoje que eu normalmente não faço. Vou levar uma caneta e o meu doce ceno. Acabou-se. Meti as cenas cá no bolso. Conseguem ouvir? Então meti as cenas no bolso. A caneta e ar, e ar, e ar. E a pasta let's go. E aí 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 Guys, eu fugi dessa aula porque não dá. Chega Chega Cansei da aula de física. Não dá mais. Agora nós vamos o quê? Vamos para a máquina porque eu quero comprar coisinhas. Hey all. Voltei. Cheguei agora do coiso. Da escola. E vou ter de se usar novamente. Hi guys. Tô aqui a fazer. Let me show you. I'm sketching porque tenho um trabalho para entregar para a semana. Ou seja, isto aqui tem que estar pronto. Mas também eu vou querer ler este livro. Gestor de tráfego. Eu vou também querer fazer um pouco de marketing e de gestão de anúncios e tudo isso. Why? Porque eu tô no curso de design e faz muito sentido eu estar ligado a isso. Eu sinto que eu tenho de fazer os dois. Mas pronto, anyway. Vou terminar aqui estes trabalhos. And then I will sleep. Que horas são? São 22 e 51. E daqui a 20 minutos termino. Legal? Bem guys. I'm gonna go. E see you in the next video.